Oi gente, eu sou a Laís do PRVS e eu sou o Vinícius e nós somos do canal Reinado do Mel. Você que está aí do outro lado da tela deve estar se perguntando o que nós estamos fazendo aqui. E hoje nós vamos fazer um vídeo de forma diferente para mostrar um pouco para vocês do processo da colheita. Nós estamos aqui ao final da florada e nós conseguimos fazer ali uma superprodução de mel, como sempre fazemos, né Vinícius? Exatamente. Com o método de superprodução. E aqui nós estamos com um produto final que é o mel da florada de Angico. Muita gente não consegue fazer essa colheita, às vezes porque colhem antes, não voltam com as caixas. E esse é um dos diferenciais que nós temos aqui. Por isso que a gente consegue fazer a superprodução de mel, porque nós vamos trabalhando enquanto tiver mel, pessoal. Então nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de como que foi lá no nosso apiário, né Vinícius? Como que foi a nossa colheita, para vocês verem que realmente essas caixas foram tiradas lá do nosso apiário, para você ver como que foi esse processo. E depois do vídeo nós vamos mostrar para vocês aqui, como que nós fizemos a desoperculação do mel e colocando na centrífica. Vai ser um vídeo bem interativo, bem legal. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreva no nosso canal, tá? Deixa aquele like para nos colocarmos em uma situação, deixa aquele like maravilhoso para colocar para a gente que você daí do outro lado da telinha está gostando dos nossos vídeos. Bora mostrar para o pessoal, Vinícius? Bora mostrar a colheita? Vamos sim, vem junto com a gente. Bem, pessoal, está aí, ó, a apiário. Nós vamos começar lá por baixo. Normalmente a gente começa de baixo para cima, para acusar. E aí, estão preparados para colher? Sim. Vamos, né, Gabriel? Vamos. Vamos, que tem que olhar para a gente fazer. Aqui, pessoal, já tem um tempinho já que nós fizemos nossa colheita. Então, a gente esperou aí a abertura da florada de Anjico e o final da florada de Cipou-Uva, de Arueira. Ainda estava no processo. Então, hoje nós vamos fazer nossa última colheita, né, Vini? Última colheita. Nossa, valeu, finalizando aí 2022. Sucesso. Isso aí. E vamos que vamos. Tem edição, né, Laís? Tem, mas pode ser natural o que você quiser, viu, Gabriel? A gente gosta de mostrar realmente a realidade. O Gabriel está aqui com a gente hoje. O Gabriel, ele é o nosso assistente técnico de apicultura aí do Senar, onde nós vamos fazer aí, pessoal, um acompanhamento de desenvolvimento aí, que vai ser engrandecedor, né não, Gabriel? Gabriel, e hoje ele veio para acompanhar junto com a gente na nossa colheita e entender como que a gente trabalha, para que ele possa nos orientar em mais informações. Que a gente gosta, né, pouco, né, é muita. Gabriel, você quer ficar no formidário para me ajudar? Sim. Gabriel, é o seguinte. Qualquer coisinha, um pontinho que você quer orientar, perguntar, você pode fazer, tá? Tudo bem. Essa aqui, Gabriel, é a primeira de escape que a gente fala, né, que a gente passa para dar espaço para elas. Vocês podem ver aqui, ó. Pode ver aqui, ó, tem um melzinho, ó, tá vendo? Ó. A gente usa essa melgueira de escape para quê? A gente sempre põe uma fitinha nela, para a gente entender como que está a movimentação das abelhas. Se as de baixo estiverem ali 80%, 70%, elas vão começar a movimentar nessa caixa de escape. E aí a gente já começa a entender que elas estão precisando de mais melgueira. Então é para isso que a gente usa ela. Olha isso aqui. Pelo seu sorriso eu já estou entendendo. Aô, trembão. Deixa eu ver o sorriso do Gabriel. Ah, menino. Gente, tem mel, viu? Para quem achou que não ia ter mel aqui, hein? Perçado, ó, para o outro lado. Olha aqui. Olha só, vamos ver como que está a coloração dele. Ele deve estar um pouco mais claro. Mais clarinho, ó. Essas melgueiras de cima são as melgueiras do final desse pó uva aí, né? É isso. Por quê? Esse ano, não, aí. É, não. O angico. Não, o angico a gente pôs embaixo, lembra que a gente intercalou? A gente pôs as melgueiras batidas embaixo. Lembrou que a gente fez esse método diferente esse ano? Não, vamos com o carrinho. Pô, São Pedro, ajuda não. E olha aí, gente. Tem mel, é mel mesmo, de verdade. Puxa aí para nós, Gabriel, para o pessoal ver. Gente, vocês não imaginam o tanto que a gente fica feliz quando a gente encontra... Nossa, eu estou com o meu coração pulando aqui. Nós imaginávamos que talvez não teria tanto mel, porque já está no finalzinho. Mas vai ser bom, hein? Estou sentindo que a meta vai ser batida, Vinicinho. Não, não, não. Não, não, não é triste. Nossa senhora, não sei. Nossa, olha só. Pesado, Gabriel, quantos quilos? Cai dois quilos ou passa dois quilos? Gabriel, vou passando, né? Já preguei. Vou passando, né? Sinta-se à vontade de você pegar no meu formão. Ah, você está deixando ele pegar no seu formão? Eu, você não deixa, não. O Gabriel já ficou com medo, já. Obrigado, não é não, Gabriel? Deixa eu passar. Olha isso aqui. Olha, gente. Aô, delícia. Deu vontade de comer um pedaço aí, Gabriel? Puxa pra nós aí, um quadrinho aí. É isso, né? Ó. Gente, é mel, hein? Ó. Parece que está pesado. Olha isso. Nossa, olha lá. Ó. Está escorrendo mel, hein? Está vendo? Pedindo espaço. A melgueira de escape, ela é extremamente importante, porque, se a gente não tivesse colocado a melgueira de escape, haveria grande chance de, às vezes, a comeia enxamear, por conta do processo. É. Tira as abelhas. É. É sentido para baixo, porque, se eu for entrar acima de pomba, né? Depois eu viro o caminho também. Vai com ele no primeiro, pra ele ver como que você faz. Não, mas é, o Gabriel, eu vou carregando. Você quer levar essa aqui? Talvez você vai mesmo. Tá. Eu vou levar a última, né? Não, não. Eles estão aqui brigando, quem que vai pegar a caixa? Ai, graças a Deus. Estou adorando ver essa discussão, gente. Sim. Porque da última eu sofri. E mais mel? E mais mel. Vai lá com o Gabriel, meu amor. É, é três caixas, né? Eu não peguei mais, né? Então. Deixa só, eu vou ver se eu consigo... Vou pegar aqui, se você gostou, mano. Gente, nessa colmeia, nós colhemos três caixas agora, da anterior. Foram cinco caixas. Então, cinco mais três dá oito. E ainda tem o sobreninho, que a gente vai avaliar. Acredito eu que pode ser que no sobreninho ainda tenha postura, tá? Então, a gente precisa de ver aí. Então, oito vezes doze vai dar noventa e quatro. É, mais ou menos isso aí. Que é a nossa média aqui, viu? É claro que umas vêm mais, outras vêm menos. E aí, ao final, a gente faz a conta de qual que é a nossa média. Mas nós estamos muito felizes. Muito felizes mesmo. Muito mesmo. Para quem não conhece, essa aqui, ó, é a tela excluidora. A gente coloca ela para evitar aqui a passagem não só da rainha para a melgueira, né? Mas também dos zangões, viu, pessoal? Olha isso. Na tela excluidora tem um pouco de medo. Elas estão bem nervosas, mas a gente entende isso aí. Por conta da quantidade de alimento que ela vai proteger a isocomeia. Olha, ainda tem filhote. Porém, as abelhas estão nascendo e elas estão depustando mel. Aqui também tem presença de cria madura, de larva. Mas também, pessoal, o pólen, tá? Então, a gente tem que começar a observar aí para ver se vai ser preciso entrar com alimentação sólida aqui no buracão de imediato, tá? É isso aí. Terceiro quadro de filhotes. Tem muita cria, viu, Vini? Mas não encontrei pólen, tá? Tá, se tá tendo muita cria, se não, já tá conseguindo pólen, ó. Não o suficiente para tá alvenado, entendeu? Certo. Então, já tem uma, duas, três, quatro cria. Tem um pouquinho pra cá, viu, Vini? Aja com a merda. Bracias, bracias. Você vai editar aí. Ah, não, Tô. Puxa aí. Tá? Bem grudado. Então, é isso, nós temos quatro quadros de crias aqui em cima. Aí pra frente é mel. É, eu conferi. Então, nós temos quatro aí. Vamos ver como que tá embaixo, pra ver se elas estavam fazendo postura. Cadê a tampa, meu bem? Tá atrás, né? Aí. Então tá ali ó, o segredo tá ali pessoal, muito pólen ainda, então é por isso que elas estão aí em nível de produção, podemos ficar um pouco mais tranquilo né, pra trazer uma alimentação um pouco mais pra frente. É, tem bastante pólen, e aqui também tem um pouco de postura lá, mas a maior concentração de filhotes tá no sobrenim né, é no sobrenim. É uma comer que tá bem desenvolvida, bem esparramada, bem completa, tem todos os ciclos, eu encontrei ovo, larva, né, pulpa, cria fechada, né, madura. Tem alimento, tem pólen, então a colmeia tá aí, bem. Vai colher os quadros da lateral ou não vai? Então vamos manter? Depois a gente traz, né? Aqui pessoal, a gente poderia fazer a retirada dos quadros que já estão prontos de mel lá do sobrenim. Mas aí nós não trouxemos uma caixa pra ir colocando os quadros e colocar os quadros ao contrário, então a gente vai deixar pra próxima revisão, aonde a gente tira esses quadros de mel aí, e põe o quadro de cera alveolada pra elas irem trabalhando, pra gente depois fazer a superprodução. Então esse aqui com três mais fãs, né, colheu, a última vez? Foram cinco, né? Sim. Sim, deu oito. Deu oito, então. Tiramos a tela excluidora. Ah tá, vocês estão usando a tela excluidora? Sim. Aí eles isolaram a regra excluidora. Não. É porque a postura tá meio sobre eles. Não podia, né? A tela tava entre a melgueira e o sobrenim. É. Vamos pra próxima. Gabriel tá guardando esse pedacinho pra ele. Quase que ele abriu o macacão e mordeu, né, Gabriel? Gabriel. Aqui tá enchendo ainda. Tá madura ou não? Não. Tá não, pingou aqui, ó. Pingou? Pingou. Aí deixaram, então. Vou fazer igual a esses esses. Se tiver... Tá enchendo, ó. É. Se não tivesse pingado, a gente colhia. O que significa que o teor de umidade dele tá bem baixinho. Agora... O certo é esperar o percular. É. Mas, por exemplo, igual hoje. Hoje a gente veio pra finalizar a colheita. Então, se essa caixa aí tivesse, ao balançar, ela não tivesse caído, né? Pois. Talvez a gente pode pegar, ver aí de baixo se tem algum quadro que tá fechado, que tiver algum aberto, a gente troca. Mas aí, pelo que parece, tá tudo fechadinho, né? Tá. Tá de boa. Ó, a melgueira toda operculada. Toda fechada. Vocês estão observando que esse mel tá um pouquinho mais escuro? Esse de baixo, que agora o Vinícius... Esse aí é o mel de enjico. Ó lá, ó. É um pouquinho mais escuro. Foi a melgueira que a gente colocou batida, viu, pessoal? Vamos conferindo aqui comigo como é que tá, Gabriel. Vamos dar um ângulo aqui. Bastante cria. A gente, muito importante é verificar se tem postura de ovo. Se você precisar da lanterna aí, Gabriel, você me fala. Deu pra ver? Como é que fica o fato da lanterna aí? Ah, elas... Tá brilhando. Entendi. Então, as abelhas estão nascendo e elas estão fazendo... ... ... ... ... ... ... ... ... Cadê o bebê? Esse aqui? Não, gobei o guarda. Tem bastante melo. Postura não tem não, hein? Pouquinho. O que você pode me enxergar, né? O que você pode me enxergar? O que você pode me enxergar? Não, não. Já viu? Deixa eu verificar. Assim. Assim. Então, é isso. Vocês estão vendo, pessoal? Que tem cria, né, Vini? Mas tem pouca postura de ovo. Pode ser aí uma indicação do final da florada, né? Isso. Onde a rainha começou a se observar que vai entrar menos alimento. E por isso, ela começa a botar menos ovos. Então, a gente está entrando aquela quantidade excessiva, né? Ela ia fazer a postura. Ela já entra na natureza, já. Logo, mostra, né? Que a quantidade de alimento entrando na colmeia não era o suficiente para a quantidade de cria. Então, aqui, elas eram reduzidas na postura. Ainda como se tirou a fuga na postura. E a gente, para não deixar isso diminuir mais ainda, a gente vai voltar aqui e trazer a ração apoteica, tá, pessoal? Isso para quê? Para a gente deixar as colmeias bem fortesas. Mantê-las firmas para aguentar esse período de escassez, né? Que é o período de chuva. Período que não tem alimento na natureza. Bebê, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos filmar essa aqui, pessoal. Acompanhou. Aqui, pessoal, a gente ficou torcendo para abrir um solzinho. Mas vocês estão observando aí que até a luminosidade já diminuiu. Então, nós vamos filmar aí as principais aí que a gente sempre fez vídeo para mostrar para vocês. E nós vamos colher. E aí, nós vamos montar o vídeo aí para vocês assistirem. Mas estou feliz com o resultado, viu? Você está feliz? Muito, muito feliz mesmo. Eu só te mostro um quadro desse aqui. Você não viu nada. Eu só te mostro um quadro desse aqui pesado. Rapaz, olha a grossura desse quadro. Chuta, Gabriel. Quantos quilos? Ah, mais dois. Dois quilos? Rapaz, está bonito, hein? Ou mais. Está pesando. Olha isso, gente. Está até pingando. E tem vídeo dele no canal, né? É essa colmeia que o professor nos deu nota. Está aí, ó. Belgueira batida, devolvida, cheia novamente. É super produção, não é? Isso aí. E a de baixo? Será que está? Fica valente até. Gabriel, sabe o que eu identifiquei nessa colmeia aqui? Ela é boa para próprios. É uma colmeia que propoliza demais da copa. Então, essa aqui, depois eu vou vim cá para conseguir ver se eu consigo aquilo próprio. Não verde, porque aqui na nossa região não tem. Mas eu quero esse aqui, sabe para quê? Atrativo. Gente, olha que trem lindo de se ver. Não rapa não, Gabriel, que a gente gosta de tirar fotinha. Gosta de tirar fotinha, gosta de identificar. Olha só, gente. Tira aí, Gabriel, para a gente ver. Como é que está a melgueira de baixo. Pelo jeito, ela está cheia, hein? Melgueira batida, viu, pessoal? Olha isso. Olha isso. Nossa. Que lindo. Que lindo. Eu vou levar essa daqui, tá vendo? Essa ela é ótima para produção de própolis. Olha só, pessoal. Vamos ver como é que está esse sobreninho. Se tiver cria, a gente deixa. Se não... A gente carrega. A gente caelga. De cá é só mel. Tá achando? De cá tem um cadinho de cria só. Miolinho. Miolinho. Qualquer coisa, a gente troca esse quadro com um antigo. Eu acho que está bem operculado. O que você acha? É só mel. Isso aqui é faça realeira, amor? É, faça realeira. Ah, que chão. Aqui nessa época aqui, é muito difícil ter realeira. Só para vocês verem. Às vezes vai ver no vídeo e vai falar Ah, ela é uma realeira, não é não, tá? Ela é falsinha. Ela é uma realeira, só que ela é falsa. A falsiane da vida aí. A falsiane da vida. Aí já tem cria, amor. E aí, pessoal. Olha aqui, né? Bastante costura, hein? Aqui, pessoal, ela vai fazer o seguinte, né? Não pode deixar, né, meu bem? Só dá uma sacudidinha aí para me desencabular aqui para ver se... Ah, não. Foi zangão. Achei que era uma puxadinha. É, meu bem. Nessa época, realeira, só se for falsa. Realeira verdadeira, nessa época, é muito difícil de encontrar. Então aqui a gente vai manter. E depois a gente vem para poder... Como ele não está 100% operculado, ainda tem cria, nós vamos manter esse sobreninho. E aí, na primeira revisão que a gente for fazer, que a gente vier com a alimentação, a gente vai fazer aí todo o traquejo para fazer a retirada dele. Viu, pessoal? Vamos filmar de trás ali. Quer filmar do canto lá, bebê? Onde a gente introduziu? Melhor, né? Vamos filmar a outra ali, ó, pessoal, para vocês verem. Aqui. Essa aqui, todas as que a gente introduziu, foi de baixo para cima. Em vez de ir colocando, em cima. Vocês estão vendo muitas caixas nela aí. Porque ela foi uma das colmeias que deu uma tombada aí, com a chuva, com o vento muito forte. Então, a gente voltou com as melgueiras. E vamos ver se elas estão cheias de mel. A primeira é de escape. De escape? Está cheia? Era de escape, né? Era? Era. É, menino. Essa aqui, na verdade, foi a que a gente colocou, tirou do escape. Colocou para cima, lembra? E nós deixou. Porém, ela estava bem vazia. Tinha caída. Essa aqui é uma das que tinha caída. Sim, essa é a das que tinha caída, exatamente. Mas a Bia tinha feito saque. Mas aí, você vê? Completaram tudo de novo. Colher. Bora colher, então. Uma benção. Ai, gente, é tão bom quando a gente vem para o piário e encontra aí todo o processo, né? Porque colher é resultado de um excelente trabalho que a gente fez durante todo o ciclo. Vamos ver como é que está essa aqui. Quase que eu não apareço, ó. É, está pesado. Ó. Aí. Ó. Bonito, né? Vou mostrar o outro lado que vocês veem. Ó. fechadinho. Gostaram de ver? Já aproveita, então, e deixa aquele like, né? Deixa aquele like maravilhoso aí. Que nós vamos ficar muito felizes. para você que aí está chegando no canal, é novo. Aproveita, inscreve. Tem muito vídeo bacana, muita coisa bacana. Aqui, a nossa ideia é trabalhar os nossos vídeos de acordo com o nosso dia a dia, viu? A gente vai mostrar aí como funciona a apicultura para a gente. Então, assim, tem muita gente pedindo para a gente fazer alguns vídeos aí de algumas coisas que nós temos, né? Por exemplo, igual o batedor, igual nós temos várias, né? O soldador, tudo. Então, a gente quer mostrar para vocês como que nós fazemos aqui, quando que a gente usa, quando que a gente produz, e tem muita coisa bacana. Está gostando de ver, Gabriel? Mel nessa época, hein, Gabriel? Quem diria? E está tudo cheio, é isso aí, pessoal. Tudo cheio. E por quê? Porque a gente veio, fez todo o trabalho, né, Vinícius? Entre safra, pré-safra, alimentação, troca de favo velho, troca de rainha, acompanhamento de todo o processo. E a gente não teve medo de cuidar das abelhas e de investir. E o resultado é retorno. Tem mais mel aí? Não para, não! Ó! Dá uma sacudidinha nele aí, Gabriel, para a gente ver se ele está maduro. Tem cria nesse quadro? Não, né? Viu, pessoal? O Gabriel sacudiu o quadro e não caiu mel. Então, isso significa que o mel está maduro, tá? Tem mel nessa melgueira? Ou está pouquinho? Vamos ver como é que está debaixo, porque dependendo de como for, a gente deixa essa que está com menos e tira só debaixo. muita gente deve estar se perguntando, nossa, mas tem um quadro ali, Gabriel, grudado. Vocês estão colhendo mel aí nessa época? É, pessoal, nós já fizemos colheita anterior, a colheita, vamos dizer, principal, e agora nós estamos aqui porque a gente colocou mais melgueira e aí abriu a florada de Angico, tinha o final da florada ali, tem mel aí, hein? Esse aí está maduro. Tira um quadro do meio para a gente ver. Pode sacudir bem forte, Gabriel. abelha defensiva, pessoal, é sinal ou de muita cria ou de muito mel. bastante postura, bastante postura, a de cima pode, a de cima pode, nós vamos manter. Ela está com melzinho maduro, mas não está toda percolada e tem muita melha. A de baixo. Vai levar de baixo? não, leva de cima. Essa aqui? é grande chance a grande maioria das rainhas aqui estar em dia pausa por conta, por conta, né? Dessa estrutura e tem que colocar serragem. então, é isso. nessa aqui nós vamos manter a primeira melgueira ainda, ela tá com o melzinho ali mais ou menos maduro, mas nós vamos manter essa aí, aqui pessoal, vou falar pro Gabriel, esse enxame aqui, foi o enxame que a gente capturou de cidade, aí a gente chama voador, ele na época eu capturei ele, ele cabia na minha mão assim ó, na minha mão Gabriel, cabia na minha mão, coloquei dentro do núcleo, você vê, trabalhamos eles, fazendo a alimentação correta, com a ração, com a água, com açúcar, mas o promotor é ele, né, que é o glicopan também, e fizemos esse trabalho de desenvolvimento, olha pra você ver, colhamos quantas melgueiras? Agora, agora foram três, foi quatro melgueiras, né? É, quatro melgueiras, foi quatro melgueiras pessoal, e isso? Fora o que já tinha colhido anterior, é, é óbvio que teve um acidente, né, ela caiu, teve uma parada, né, na produção, mas olha pra você ver, que estabilidade, enxame muito bom, tá? Pra quem chamazinho que você pega aí na sua região, você que é apicultor aí, cuida, cuida com amor, que é o resultado que ela vai te trazer. É, pessoal, ser apicultor é um negócio que demanda, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, viu? A apicultura não é só pegar uma caixinha, pôr no meio do mato e esperar a abelha dar mel, não. A apicultura é você cuidar delas, acompanhar, acompanhar, fazer todo o processo de acompanhamento, de alimentação, elevar o nível do número de abelhas, mais pra trás, amor, pra vocês estarem aqui, elevar o número de abelhas, reproduzir, né, fazer aí um aumento das colmeias aí para a natureza e chegar a nível de superprodução. Em algumas regiões, a superprodução, ela é baseada em uma quantidade de mel. Aqui, depois que a gente começou a implementar o método de superprodução, a nossa média varia de 80 acima. Então, nós tivemos anos com 94, anos com 108. Esse ano, eu acho que também vai ser um ano bom. Depois, ao final, nós vamos fazer um vídeo falando para vocês aí dos nossos resultados. E, para você que está aqui junto com a gente, né, que não é inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like para mostrar para a gente que o nosso vídeo foi interessante para você, para a gente continuar fazendo esse processo, mostrando aí para vocês. Bem, pessoal, e aí? Gostaram lá da colheita? Bem legal, né? E agora, nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz esse processo de desoperculação e a extração do mel. Vamos lá com a gente. Bem, pessoal, vocês viram aí que a gente faz a retirada dessa capinha que chama alpérculo, tá? Por que a gente precisa de tirar? Porque quando coloca na centrífuga, ela vai rodar e aí vai fazer a extração do mel, tá? Agora, pessoal, vamos mostrar para vocês lá dentro da centrífuga. Tá aqui, já estão todos os quadros, a gente já tinha desoperculado bastante e bota a centrífuga para rodar aí, Vinícius. Vamos lá. Hum, sente o cheirinho. Tem coisa melhor do mundo, não. Olha lá, pessoal, tá vendo? A centrífuga vai jogando para a lateral o mel e ele vai escorrendo lá para o finalzinho, tá vendo? E aí depois a gente vem e ela sai por aqui, ó. Olha isso. Legal, né? Muito bom. Bem, pessoal, é o seguinte, muita gente deve ficar aí se perguntando assim, poxa, mas nós não temos uma centrífuga, como que nós vamos fazer? Então, como vai ser o procedimento? Pessoal, você também consegue fazer a retirada do mel dos quadros. Você vai cortar ele, vai colocar ele ali em cima de uma peneira, perto de uma bacia. E aí vai deixar ele escorrer, essa é uma forma correta. Você não precisa despremer, é só você fazer os cortes que a gente fala, tá bom? Bom, isso aqui é um pouco do que a gente vive e a gente queria mostrar para vocês aí, para que vocês pudessem presenciar um pouco da nossa colheita, do nosso processo, do nosso dia a dia. A gente fica muito feliz em compartilhar cada momento, cada instante com vocês. Aproveita e já deixa aquele like maravilhoso. Quem não é inscrito, gostou do nosso material, já se inscreve aí junto com a gente. E caramba! Falei uma palavra que não podia. A gente só faz isso tudo porque a gente ama as amigas, de verdade mesmo. A nossa vida vive em torno delas, em torno do que elas nos proporcionam. E o que a gente puder fazer para poder deixar elas com qualidade de vida, em segurança, nós vamos fazer. E você que está do outro lado da tela, que sentiu isso, que tem essa vontade de ser um produtor de mel e também de ser um protetor das abelhas, vem junto com a gente, vai ser um prazer estar com você. Fica todo mundo com Deus! E até o próximo vídeo, pessoal! Valeu! Tchau!